Fala galera então, meu nome é Lucas Paz e tá começando mais um Papiranda Bem, antes de mais nada, dá um like furioso aqui nesse vídeo Se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos qualquer dúvida, sugestão ou pergunta É só mandar aqui embaixo nos comentários, eu leio todos e respondo todo mundo Fazer um convite para você também que quer fazer parte do meu grupo de estudos lá no Telegram Entra que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você É só você clicar no link aqui na descrição, você vai ser direcionado direto para o meu grupo E lá eu tenho certeza que eu vou conseguir tirar suas dúvidas sobre a carreira, sobre o exército, sobre as forças armadas Sobre tudo que acontece lá dentro e muito mais Bem, o vídeo de hoje na verdade é um apanhado de assuntos em que eu vou comentar Primeiro, a primeira divulgação da nota de corte da ESA Isso dos candidatos pré-classificados, ou seja, dos candidatos que vão ter as redações corrigidas E também vou comentar sobre a valoração de títulos O que é, como fazer e quem tem direito Bom, primeiro de tudo eu queria comentar que eu estou totalmente assustado com a prova da ESA desse ano Por quê? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre nota de corte Divulguei as notas de corte dos anos anteriores E o que eu quero dizer para vocês é que a nota de corte subiu muito Pelo menos nesse primeiro momento Eu quero divulgar para vocês agora, vou botar na tela as notas de corte que a ESA divulgou Então vamos lá, o que a gente pode perceber aqui nesse quadro? A nota do pessoal que fez ali a modalidade geral, né? A viação ali, do masculino na ampla concorrência Ou seja, esses são os candidatos que não tem, eles não fazem uso das vagas de cota A média geral veio de 7.708 O que que isso quer dizer, galera? Quer dizer que o último candidato pré-classificado tem essa nota Ou seja, fazendo uma conta básica aqui Para a gente não usar os números reais da ESA Para não ficar muito complicado da gente entender Eu vou usar um número fictício aqui Vamos supor então que sejam 500 vagas, beleza? O candidato 1500, ou seja, 3 vezes o número da vaga, né? O candidato 1500, ele tem a média 7.708 Eu não vou nem me atentar para as outras notas Porque senão, porra, a gente vai ficar assustado O pessoal vai ficar assustado Porra, 8.3 de português, 9.167 de matemática História e geografia, o pessoal indo muito bem também 8.3 Inglês, o pessoal ali, pô, geralmente acertando duas questões Então esse candidato aqui que a gente está vendo O último candidato Ele tem essa média aí, 7.708 Isso significa, galera, que o que eu tenho falado para vocês aqui no canal Não é nenhuma besteira Não é nenhum absurdo Quando no outro vídeo eu falei que o sarrafo está lá em cima Que as vagas vão diminuir E que cada vez vai ficar mais difícil É isso daí que eu estou falando para vocês A gente pode ver aqui também, ó A média geral aviação, né? Dos candidatos que fizeram o uso de cota Isso no âmbito do segmento masculino, né? A média já veio um pouco mais baixa 6.6 Ainda é uma média alta Ainda é uma média alta Mas ela veio bem abaixo A gente tem também as notas Da ampla concorrência do público geral aviação Do segmento feminino E olha aí, é o que eu já esperava, né? A média veio 8.334 Significa que a última candidata pré-classificada Tem 8.334 de média Galera, isso é muita coisa É muito alto Eu vou dizer para vocês Fora os concursos de nível mais alto do país Medicina Sei lá, eu nunca vi uma nota tão alta assim Para um concurso principalmente militar E mais ainda na prova da ESA ali Eu nunca vi uma nota tão alta Isso significa duas coisas Primeiro, a prova não estava tão difícil A prova não estava num nível Muito profundo de prova A prova estava um pouco mais rasa O pessoal conseguiu acertar mais questões Significa também que aquelas questões Que foram anuladas Subiram muito a média de todo mundo E que principalmente Tem muita gente fazendo E muita gente se preparando E ficando cada vez melhor A cada ano que passa Ou seja, vai ficar cada vez mais difícil Divulgar também que nos dias 14 e 15 de outubro Vai ser o período ali Da valoração de títulos Sargento, o que é a valoração de títulos? Eu não sei Então vamos lá Se você fez algum curso técnico Se você é um ex-soldado Um ex-cabo do exército Se você tem alguma qualificação Dentro daquelas que tem lá no edital da ESA Você pode ir lá com esse documento Com essa certidão, né? Com seu diploma E valorar o título Presta atenção que isso daqui É um pulo do gato Pra muita gente que tá lá embaixo E vai conseguir dar um salto De mais de 300 na classificação Vai conseguir ficar melhor Às vezes que mais de 300 candidatos Vamos supor que você tenha sido Soldado do exército Lá no período de tal ano a tal ano Vamos supor que você tenha Algum curso técnico Como vai funcionar? Você vai pegar os seus certificados Seja de conclusão De um ensino técnico Seja então Um comprovante De que você serviu a força Enfim Você vai levar na sua OMSE Isso tá lá na sua página do candidato já E vai valorar o título Cada qualificação Tem uma valoração diferente E como funciona essa pontuação? Então vamos supor ali Que você foi um soldado das Forças Armadas Você concluiu O seu curso de formação de soldados Você pode sim valorar o seu título Você vai levar algum certificado Seu diploma As suas alterações Vai levar na sua OMSE E você vai ganhar 0.20 centésimos Você vai ganhar 0.2 de média Cara, você não tem noção Do quanto isso pode te ajudar Na sua classificação Só pra vocês terem uma ideia Se você tem 7.5 de média final A valoração de títulos Nesse caso Vai ser curtida na sua média final Ou seja Você vai ter 0.2 a mais Na sua média final Você pula de 7.5 Pra 7.7 E galera Pra vocês terem uma noção Isso é muita coisa Tem valoração de título aqui De 0.5 Cara, isso é um salto absurdo Na sua média E vai fazer com que você Deixe pra trás Mais de 300, 400, 500 candidatos Ah, Sargento Mas isso só funciona então Pra quem serviu na força Negativo Isso funciona pra você também Que tem um ensino técnico Quem tem alguma coisa Pra valorar Valore o título O que também é muito importante Destacar É que a valoração de títulos Não é de caráter eliminatório Se você tem alguma valoração Pra fazer E você não quer fazer Tudo bem Você não vai ser eliminado Por isso Mas também Você não ganha Aqueles pontos Que com certeza Vai ser muito importante Às vezes o candidato Tá bem majorado E com a valoração de títulos Ele cai pra dentro Do universo Dos candidatos classificados Então Não deixe De valorar Os seus títulos Bem, é isso pessoal O vídeo dessa semana Foi esse Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Divulgue pros seus amigos Entre no meu grupo do Telegram E sem mais delongas Valeu